Depois disso, o que eu assisti, pô, era delegado, um presídio de segurança máxima, outro por outro, outro por outro, trancou todo mundo. Quando eu comecei a fazer, o pessoal até tira sarro de mim, quando eu comecei a fazer crime organizado em 2013, em São Bernardo, eu não tinha mais os grandes líderes pra prender, então eu prendia os caras, os polícias também tem isso, né, de prender um ladrão maior ou menor, né, aquele bril. E todo mundo fala, pô, dá pra vocês meia boca, pô, eu falei, não é meia boca, é o melhor que tem na rua, o resto tá tudo guardado. Eu falei, me arruma um maior aí que não tem. Então, o Estado nunca parou, e se você ver agora nos últimos dois anos, que é bom que a população saiba, eles foram transferidos, que eu achei demais essa última gestão, cada um tomou um bico pra um canto do país. Tá um no federal do Pará, um pra cá. Só pra explicar ao pessoal que a primeira vez que teve esse confronto foi por conta justamente de transferência, né? Perfeito. Caraca, que bonita, é essa entrega? Perfeito, perfeito, perfeito. O confronto foi por causa de transferência, e aí o crime tentou mostrar poder e peitar o Estado. Tomou a pior. Agora que foram transferidos todos os grandes líderes, em tese poderia ter tido confronto, mas o Estado fez uma operação tão bem sucedida, tão organizada, tudo, que tá transferido. E assim, comunicação é comunicação. Todo mundo junto, a gente aqui junto pensando o dia inteiro é uma coisa. Eu tendo que te mandar uma mensagem, talvez um bilhete, você quebra a cadeia de comunicação. Então eu vejo assim, em franca avanço, o trabalho de desmantelamento do negócio. Pô, é bom desmantelar, é maravilhoso. Por quê? Porque os caras só fazem robozinho, robozinho do mal. Um monte de moleque bobo que em vez de tá estudando, em vez de tá com a namorada bonita, dando um rolê, ganhando salário ali, já indo tal, tá trabalhando pros caras na biqueira. Você fala, quanto que cê tá ganhando, tiozinho? Não, tô ganhando, é que eu sou viciado, tá ligado, senhor? Então depois eu dou as pedras no final. Cê é caminhado aí com os caminhados dos caras? Não, tô quase chegando lá, eu vou ser. É até trouxa. Já foi quantas vezes pra Fundação Casa? Ah, tenho 17, já fui duas, já fui três. E quanto que cê... Cara, o cara não ganha nada, entendeu? Agora, se a gente for discutir falta de opção, eu não tenho o que te falar. Eu não tenho o país, eu sou só policial. Mas assim, a juventude tem que enxergar que a melhor opção é o esporte. Sabe, eu acho que o canal... Por que que eu fico feliz com o canal? Eu tô dando a cara pra bater aqui e dando a cara pra bater no YouTube. Caralho, cê é corajoso, mano. Ah, eu admiro isso pra caralho, tu é, eu não tô falando... Cara, mas assim, a causa é maior, a causa ficou maior. Senhor, se eu tenho, se Deus, eu não me acho ninguém, eu me acho um coitado, uma ferramenta da polícia. Toda vez que as pessoas falam, pô, da cunha, você é foda, pô, não sei o que lá, pô, teu canal é top. Eu falo, gente, não sou eu, é a polícia. O trabalho policial é legal, é romântico. Se o trabalho policial não fosse foda, não existiriam tantos filmes em Hollywood retratando romances e casos e casos policiais. É muito legal ser policial. E mostrar a polícia de dentro, vocês poderem enxergar o nosso trabalho, é mais excitante ainda. Então assim, hoje a molecada vira pra mim e fala, eu quero ser delegada, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia. Olha a minha responsabilidade. Não, tô ligado. Olha a minha responsabilidade. Aí a gente, aí você vem aqui, a gente começa a discutir a abordagem. Meu, show de bola, cara. Você viu a mensagem que a gente mandou? A gente tá mandando mensagem de paz. A gente, a nossa mensagem foi aqui, no debate foi assim, ó. Fulano, policial, é, parado, mãos para o alto, polícia, cidadão, a sua abordagem é pra sua segurança. Nossa, do outro lado, ok, tal, coopera porque tem uma arma apontada pra você, então não dá pra discutir. Então, cooperou, terminou, eu gostaria de saber porque eu fui abordado, tal. Então, se os dois lados entenderem que tá ruim pra todo mundo, muito pior pra quem tá com uma arma na cabeça. Não tem, não tem nem uma situação pior do mundo do que uma arma apontada pra você. Ainda que seja do policial. Do ladrão piorou, porque se ele tiver cheirado, ele te trinca em um segundo. Mas assim, a arma do policial também é apontada. Inclusive, tem um filme, chama Os Infiltrados, que é com o Matt Damon. São dois policiais infiltrados na corporação. Um tá trabalhando pro crime e o outro é policial mesmo. E aí, no começo, ele fala assim, se tem uma arma apontada pra sua cabeça, qual que é a diferença se o cara é polícia ou ladrão? Então, assim, uma arma apontada pra cabeça é uma arma apontada pra cabeça. A qualquer momento eu posso morrer. Então, quem tá apontando a arma tem que conseguir enxergar que já tá exercendo violência. Aliás, violência é o termo errado, corrija-me. Está exercendo força. A gente estuda na polícia o uso progressivo da força. E assim, a primeira força que o Estado exerce, o Estado através da polícia, é a presença policial. Então, quando a gente tá... Se você tá num bar tomando a cerveja, gente, nós três aqui na Quebrada, lá na área dos 70, pá, não sei o que lá, chegou dois policiais militares e vão tomar um café. Você não já faz assim? Com certeza. Por quê? Porque o policia... Mas isso em qualquer lugar do mundo. Porque a ideia é essa... Hoje a gente vai passar na filha da viatura e a gente acende a luz de dentro do carro. Eu, 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 eu. Eu falo a verdade. Eu, polícia, esqueço de colocar o cinto, coloco o cinto, não coloco o cinto. Eu vejo o comando da polícia militar, eu já pego o cinto, já tuf, tira no automático. Eu. Eu não faço, deixo assim, feio o cinto pro cara chegar e falar... Você tá sem o cinto, eu sou delegado. Eu falo, ah, pelo amor de Deus, eu sou cidadão, cara. Tinha que tá com o cinto, tô errado. É porque eu não... Na viatura. Ah, não, eu tiro... Todo mundo brigar comigo, tira o cinto. Se eu tiver que sair, cara, de fuzil com o cinto, eu vou me... Na viatura ninguém usa cinto, né? Não dá, é tático. É tático. Não tem porquê. Não tem como eu colocar o cinto por cima do fuzil. Eu vou me marcar, eles vão retomar o tiro. Entendeu? Então eu preciso de habilidade ali, né? Então, só que dentro disso...